... ... ... ... ... ... ... ... Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Meu coração se alegra em ti Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Meu coração se alegra em ti Aleluia! 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 Jesus me faz feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Meu coração se alegra em ti Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Meu coração se alegra em ti Aleluia 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 Jesus me faz tão feliz Aleluia Aleluia Ele vai estar feliz Meu coração se alegra em ti Aleluia 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 So soon as we find the grace Aleluia 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 Jesus de paz, eu fiel em mim Fiel em mim Um, dois, três Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Eu sei que estás em mim Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Eu sei que estás em mim Um, dois, três Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Minha vida está cheia de Ti Eu sei que estás em mim Minha vida está cheia de Ti 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 Igual a uma pesca que muda ao Teu Sern E és como o bíblio que banha a minha alma E a tua presença que me faz viver Aleluia! Aleluia! Pedindo ao nome de Jesus Aleluia! 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 E a vida está a reina de ti E a vida está a reina de ti Minha vida está cheia de ti Eu sei que está mais em ti Esta casa está cheia de ti Esta casa está cheia de ti Esta casa está cheia de ti Eu sei que está mais em ti Eu sei que está mais em ti Aleluia 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 Estou no teu caminho Eu contoro tudo E cumpriu você Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tenha as forças Pra vencer E julgarei os teus alvos Lutarei que as tuas lutas Te sustento firme Sou o Senhor Creia Você vai vencer Você vai vencer Esta é a Palmeira Aleluia 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 Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Eu pai Eu pai Faço uma coisa um pouco da minha missão que só me deu pra ela agora Agora, para a igreja ver que o Senhor está na minha vida, Pai. Revolva as forças da Maria. Um, dois, três. Basta o meu Deus do céu. Renove os vados, Senhor. Renove a tua igreja. Não vou desistir a igreja. Não vou desistir a igreja. Não vou desistir a igreja. O santo, o santo. O que é o santo? Não vou desistir a igreja. Sópot exemplo se tivesse. Não vou desistir. Agora, agora, agora. O Deus é o Espírito Santo. . 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 E a minha graça se basta. E a minha graça se basta.